Olá, tudo bem? Eu sou o Matheus, do time de marketing da WebAutomação, e hoje vou explicar para vocês como funciona o nosso processo de implantação remota. Para quem não está familiarizado, a implantação e o suporte remoto são as tecnologias que permitem ao nosso time acessar os seus equipamentos aqui da nossa empresa e realizar todas as configurações necessárias para a sua operação. A implantação e o suporte remoto são um dos grandes diferenciais da nossa empresa, e é justamente esse processo que permite a nós atender todo o Brasil, com o carinho e a qualidade que todos os nossos clientes já estão acostumados. Nossa experiência nos últimos 7 anos de atuação nos ajudou a construir um processo muito seguro e eficiente. E além disso, o sistema é muito fácil e intuitivo, e você também terá acesso a um portal EAD, para não ficar nenhuma dúvida. É sempre importante reforçar que não ter nenhum conhecimento em informática não será um problema. O nosso time é treinado e capacitado para te ajudar. O processo de implantação remota serve para qualquer tipo de operação, desde as mais simples, com apenas um ponto de venda, quanto para as mais complexas, com diversos pontos de vendas conectados. E para saber mais já sabe, né? Acesse o nosso site www.webautomação.com.br Acesse o nosso site www.webautomação.com.br